O papel dos museus no desenvolvimento da sociedade. A Semana Nacional de Museus este ano quer chamar a atenção sobre esse tema. As inscrições para museus e centros culturais interessados em participar vão até 7 de fevereiro. A 12ª edição do evento será realizada de 12 a 18 de maio. E o tema será Museus. As coleções criam conexões. A ideia é mostrar que os museus ajudam a criar vínculos entre visitantes e culturas ao redor do mundo. A programação poderá contar com atividades como exposições, seminários, oficinas, debates e exibição de filmes. O evento é realizado anualmente para homenagear o Dia Internacional de Museus, comemorado em 18 de maio. A semana é responsável pelo aumento de até 130% do público nos museus do país. As inscrições podem ser feitas em eventos.museus.gov.br